Transcrição e Legendas Pedro Negri É essa parceria que a gente faz, referente ao governo de estado com o IPEM, para que facilite a vida do feirante. E também essas aferições valem para o comerciante e para o consumidor final. É uma segurança realmente que as balanças estão aferidas. Eu trouxe duas balanças. E tudo normal, tá? Todo ano você traz? Sempre está tudo certinho? Todo ano, graças a Deus, tudo certinho. Tem que estar em ordem, senão não dá problema, né? É ruim para mim e ruim para os clientes. Acho que é o certo, né? Porque tem gente que se deixar assim, a turma nem manda mais arrumar e fica por isso mesmo. Ainda mais que quando lida com o público, né? Para os usuários não ficarem insatisfeitos. Então é bom, é muito importante isso aí, né? Essa aferição de balanças. Tchau. Tchau. Tchau.